Você também pode aplicar o princípio de não esperar completar o X inteiro. Você pode começar a preencher os cantos à medida que os lados do X forem sendo completados. Da mesma forma como nós poderíamos fazer no método convencional, quando você forma a cruz. Você não precisa esperar formar a cruz inteira. À medida que você forma dois lados vizinhos, consecutivos, adjacentes da cruz, você já pode completar com o canto. Mas vamos voltar ao nosso método de fazer um X primeiro e depois completar com as quinas. Então, como a cor irrelevante aqui, tampada em preto, está desse lado, então vamos ter que usar o amarelo. Então, vamos lá. Aqui está um canto, vamos colocar na posição certa. Pronto. Fizemos esse canto. Agora temos que fazer, obrigatoriamente, um desses dois cantos. Não podemos fazer esse. Vamos ver se esse daqui vai dar. Ok. Passo para cá. Pronto. Agora eu poderia continuar fazendo o meu X. Só que agora eu vou colocar primeiro esta quina. Depois eu prosseguirei com a formação do X. Aqui tem que ser a quina amarelo ou vermelho. Onde está? Está neste lado. Então, aqui é só girar, girar e girar. Três movimentos. Pronto. Eu já fiz esta quina. Agora, vamos continuar completando o X. Vamos ver se a gente acha um outro canto aqui. Este canto. Azul. A laranja está aqui. Então, é só descer. Pronto. Nós já fizemos este outro lado do X. Agora precisamos colocar esta peça. Ela aqui, no caso, está invertida. Não há dificuldade com relação a isso. É só tirar a peça. Pronto. Coloquei agora na posição certa. E agora é só voltar aqui. Vamos colocar um giro de 180 graus. Pronto. Coloquei. Já fiz, então, esta outra quina. Agora, vamos colocar o último lado do X, que é este. Então, onde está a peça? Aqui está. Pronto. Vamos colocar. Pronto. Coloquei. Agora, faltam estas duas quinas. É só escolher uma delas e pronto. Esta daqui está difícil. Vamos pegar esta que está mais fácil. Então, pronto. Agora é só levar para cima. 180 graus. E levar para baixo. Pronto. Aqui está. Agora, esta daqui, vamos usar o algoritmo para retirá-la desta peça. Pronto. Pronto. Retiramos. Pronto. Beleza. Agora, sobe. 180 graus. 10. Terminamos. Então, neste novo método, você também pode ir completando as bordas, os cantos, a perdão, as quinas, à medida que você vai colocando as bordas para formar o X. No método convencional, você faz primeiro o X, primeiro você coloca as quinas, depois as bordas, mas você pode ir colocando as bordas à medida que você coloca duas quinas adjacentes. Neste novo método, você coloca primeiro as bordas, fazendo o X, mas você pode ir colocando as quinas à medida que você coloca duas bordas adjacentes, como nós fizemos neste outro exemplo. É isso aí.